Bom, eu queria fazer um breve relato dos encontros que eu tive hoje e dos que eu vou ter amanhã, só para vocês terem uma ideia das conversas. Eu também noto que não são poucos. Então, inicialmente eu me avestei com o ministro da Indonésia, ministro de Relações Exteriores. Há vários temas. Nós lidamos com a questão da reunião da Organização Mundial do Comércio, que vai haver em Bali, em dezembro. Falamos sobre uma eventual visita amanhã lá, mas também falamos sobre o tema da espionagem. Todos os meus colegas têm estado muito interessados nisso e têm manifestado uma grande solidariedade. Eles têm dito que, quando a presidenta falou, falou, na verdade, refletindo o sentimento de todos. E depois, quer dizer, isso é de um modo geral, é claro que houve nuances, vocês podem imaginar. Depois disso, eu tive uma reunião com os ministros de Relações Exteriores do IBAS, Índia, Brasil e África do Sul, em que nós conversamos sobre vários temas da atualidade, como a reforma do Conselho de Segurança. Conversamos sobre as questões atuais, a paz na Síria, paz no Oriente Médio, Israel-Palestina. Também falamos sobre espionagem. Houve um entendimento entre os membros do IBAS, que nós vamos coordenar esforços para que, com base num entendimento entre os três países, e que nós possamos levar à frente essa ideia proposta pela presidenta Dilma Rousseff, de uma governança global, um marco civil global de governança da internet. Então, tanto Índia quanto África do Sul estão muito interessadas nisso e em trabalhar conosco nessa área. Depois eu tive um encontro com o ministro das Relações Exteriores do Irã, o ministro Zarif. Foi também um bom encontro, muito rápido, porém, mas nós comentamos sobre dois temas, basicamente. sobre a Síria, como nós estávamos vendo a questão síria e a solução para ela, e a questão do próprio Irã. Ele me narrou os últimos desenvolvimentos. Eu comentei com ele que o discurso do presidente Rouhani tinha sido muito bem recebido. Ele comentou comigo que ele estaria se reunindo com os P5 mais 1, quer dizer, os cinco membros permanentes mais Alemanha, hoje à tarde. E a ideia era relançar um diálogo sobre o tema da energia atômica no Irã e o relançamento desse diálogo, ele esperava que ocorresse o mais brevemente possível e para que tenha uma solução o mais rapidamente possível. Então, eu acho que são boas notícias. Enfim, após ele, eu me encontrei com o meu colega alemão, o ministro Guido Westerweiler, que, com ele também, a agenda, vocês podem imaginar que foi muito parecida, foi sobre Síria, foi sobre Irã também, e comparamos impressões. Ele também tinha tido um contato com o ministro iraniano, e eu vi que a conversa foi muito semelhante, tanto com ele quanto comigo. E falamos sobre a questão de espionagem também. A Alemanha tem uma iniciativa muito interessante no Conselho de Direitos Humanos sobre o direito à privacidade, e nós conversamos sobre possibilidades de juntar esforços também nessa área de defesa da privacidade na internet e nas comunicações no âmbito do Conselho de Direitos Humanos. Depois, eu tive uma reunião do G4, Brasil, Japão, Índia e Alemanha. Nesse âmbito, o tema, naturalmente, foi reforma do Conselho de Segurança, porque o G4 é um grupo muito envolvido nesse tema. E marcamos como horizonte para termos um resultado ao processo de reforma 2015. Vamos lutar para que, em 2015, 70 anos após a criação da ONU, nós tenhamos boas notícias sobre a reforma do Conselho. É isso que nós esperamos e vamos trabalhar para que isso ocorra. depois tive um encontro com o doutor José Graziano, da FAO, discutimos os projetos em curso. Foi um encontro basicamente técnico, sobre coisas que o Brasil tem feito na FAO, enfim. Depois disso, eu tive uma reunião do Grupo de Defesa dos Direitos LGBT. Foi uma reunião em que estiveram o chanceler Timerman, da Argentina, o secretário Kerry, dos Estados Unidos, um ministro francês, o norueguês, o dos Países Baixos, do Japão, a alta comissária de direitos humanos na Vipilay. Enfim, era uma mesa bem significativa. e foi um evento muito interessante. Foi a primeira vez que os chanceleres se reuniram nas Nações Unidas em defesa do fim da violência contra as pessoas LGBT. A ideia era de direitos humanos para todos e em todos os lugares. Então, esse era o grande tema da reunião. Foi uma reunião muito importante, muito interessante. Depois, eu fui anfitrião de um almoço para os BRICS. Vocês podem ver aqui, bastante coisa. de um almoço para os BRICS, em que conversamos sobre os temas normais de BRICS, novo banco de desenvolvimento, mas também temas da atualidade, novamente Síria, questão Israel-Palestina e também o tema da espionagem, quando aí também os BRICS chegaram à conclusão que esse é um tema que, de fato, afeta a todos e que, portanto, todos nós temos que pensar a melhor maneira de se conseguir um marco no âmbito da ONU, de governança civil da internet. Por isso, nós vimos o comunicado. Deixou ainda... Porque segue, né? Depois, eu estive com o ministro das Relações Exteriores da Turquia, o Davutolo, falamos sobre Irã, sobre Egito, sobre democracia no Oriente Médio e na África Saárica, enfim. Depois da Turquia, Portugal... Espionagem, não? Sim, também. Sim, sim, sim. Espionagem foi com todos. Porque eles, não só eu, mas eles também levantavam o tema. Era uma questão de quem falava antes, mas é um tema muito presente. No caso do colega português, Rui Machete, aí focamos em temas mais ligados à CPLP, à promoção da língua portuguesa, enfim, temas bilaterais também, que temos um grande espectro de relação, ciência sem fronteiras, enfim. Foi uma coisa bastante ampla. Depois, me avistei com o ministro Lamambra, da Argélia, também falamos de espionagem, também de Irã, Egito, e também, claro, temas bilaterais, contatos com a promoção de contatos de empresários dos dois países, enfim. E minha última reunião agora foi com a colega peruana, é da Rivas, e aí era um tema mais ligado à Unasul. Nós temos dependente à eleição do secretário-geral da Unasul e como vai haver uma reunião Unasul amanhã, a conversa versou sobre isso. Isso foi o que eu fiz hoje. Ministro, Tem qual a expectativa de amanhã, o encontro com o Terry? Amanhã eu vou ter alguns encontros. Eu vou ter um encontro com o ministro Lavrov, da Rússia, o ministro Líbio, a ministra italiana, a Lady Ashton, da União Europeia, o secretário Kerry, eu estou dando pela ordem, o colega da Palestina e o colega chinês. Esse vai ser, em princípio, a minha agenda de amanhã. Ministro, o presidente Rouhani disse que espera um acordo para poucos meses, três a seis meses. Nas conversas que o senhor teve sobre o assunto, qual seria o caminho para romper um impasse que já dura dez anos tão rápido? Eu acho que há uma boa vontade, me parece haver uma boa vontade, que ficou explícita tanto no discurso do presidente Rouhani na Assembleia Geral, quanto no discurso do presidente Obama. Eu acho que os dois lados fizeram gestos e eu acho que todos nós queremos que esses gestos possam levar a que o gelo se quebre e que as negociações voltem ao seu curso normal. O Brasil já teve um papel muito importante nas negociações em torno dessa questão. Pode voltar a ter? Depende. Sempre é importante que as partes estejam interessadas. Nós estaremos sempre dispostos, como sempre estivemos, a ajudar em qualquer processo de paz. Agora, é preciso que as partes estejam interessadas. Ministro, ainda na questão da espionagem, os Estados Unidos já se recusaram a pedir desculpas. De certa forma, eles não pediram desculpas ainda e já indicaram que eles vão revisar a questão da espionagem, mas não vão deixar abrir mão dos programas. Qual que é a expectativa do senhor amanhã com o encontro com o Kerry? Como que vai ser a abordagem com essa possibilidade? Eu não vou caracterizar a posição. Eu acho que esse é um tema que foi tratado no mais alto nível. A presidenta Dilma com o presidente Obama. Eu, portanto, não vou caracterizar. Eu acho que o discurso da presidenta Dilma definiu exatamente a posição nossa. Então, eu não vou entrar nesse tema. Eu vou ter uma conversa com o secretário Kerry. É natural que o tema surja. E o tema está naquelas bases postas pela presidenta Dilma. Ministro, o senhor falou com... O senhor falou sobre... A gente viu a nota... Última pergunta, tá? Nós vimos a nota de apoio dos BRICS, a questão da interceptação. É uma nota parecida com a do IBAS. É uma questão que os principais emergentes estão apoiando. O senhor acha que algum... São dois pontos. Os emergentes têm toda uma posição mais ou menos unida, quando foi isso. E o senhor falou com a Alemanha. A Alemanha teve... O senhor falou da questão dos direitos humanos. Teve alguma simpatia? Tem algum país desenvolvido que pode também apoiar explicitamente? Sim, há um entendimento, eu acho que importante. É claro que nós ainda temos que construir muito esse caminho. Mas há um entendimento de vários países de que esse é um tema novo. É um tema... É uma agenda que se abre para as relações internacionais. É um tema que seguramente ocupará a ONU nos próximos anos. E, portanto, há sim um interesse crescente. E, como eu disse, entre... Eu acho que todos os meus interlocutores manifestaram que estavam preocupados com a questão e que apreciaram muito o fato de a presidenta Dilma ter levantado essa questão perante a Assembleia Geral da ONU.